Boa tarde, pessoal do MBL. Eu estou aqui com o senador Wilder Moraes, que tem uma notícia maravilhosa para a gente. Ele acaba de completar o relatório do fim da obrigatoriedade do imposto sindical, aquela contribuição que é tirada do bolso do trabalhador para financiar militância pelega, de cult, de sindicatos que só trabalham para os interesses partidários da esquerda. Bem, isso aqui pode ser apresentado já amanhã na comissão, na casa, pelo senador Wilder, e é um avanço incrível para a liberdade do trabalhador brasileiro. Pode-me se falar um pouco a respeito, senador? Sim, na verdade, esse projeto veio de encontro no pensamento, autor do projeto assinador Putecão, mas veio de encontro esse momento que o Brasil vive agora, com tanta dificuldade, com tanto desemprego, e hoje o que o projeto diz? Ele tira a obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical. Nada mais que isso. Então, se as pessoas quiserem pagar, o sindicato vai ter que prestar serviço. Isso é importante para o Brasil nesse momento agora, isso vai dar liberdade para o trabalhador pagar ou não o seu imposto sindical, que com certeza, com essa dificuldade que o Brasil tem hoje, ele vai rever, sim, o serviço prestado que o sindicato tem feito para os trabalhadores do Brasil. Muito obrigado, Vitor. Isso aqui é uma iniciativa maravilhosa. Um abraço. Obrigado, Ian. Obrigado. Obrigado.